Oi, amores, tudo bem? Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. E desde já, eu já te convido a se inscrever aqui no canal para sempre receber em primeira mão toda a novidade que eu trago por aqui. No vídeo de hoje, pessoal, eu vou falar de um produto que eu conheci há poucos dias e já estou completamente apaixonada. Eu amei o resultado que esse produto dá e vou falar aqui tudo hoje nesse vídeo para vocês. O produto pessoal é esse protetor solar da Anasol. Eu confesso que eu não conhecia nada dessa marca, nunca testei nada, mas fiquei muito curiosa para testar esse protetor porque ele tinha um fator de proteção muito alto e ele também tem algumas outras propostas que ele promete e eu gostei muito, então eu fiquei muito curiosa para testar. E eu paguei por esse protetor, pessoal, só R$45,00. Eu achei um preço super acessível, principalmente por tudo que ele promete, né? E eu vou falar tudo aqui para vocês. Eu já estou testando há uma semana e já senti algumas diferenças, já posso falar mais ou menos o que eu estou achando dessa linha. Daqui a alguns meses eu vou voltar e vou falar com mais precisão sobre esse protetor, mas em uma semana eu já senti muita diferença usando ele. E por isso que eu quis vir aqui compartilhar com vocês. Vou começar falando da embalagem, pessoal. Eu achei a embalagem uma gracinha, né? Ele é branco com rosa. Essa marca tem algumas outras linhas, né? Que eu também já quero testar porque esse daqui eu particularmente amei e fiquei muito curiosa para testar os outros também, que prometem algumas outras coisas para a pele. Mas nesse momento eu peguei esse pelo fator da proteção, né? Que é mais de 70. Então, para mim, que sou super branquinha, eu sempre busco escolher uma proteção maior que eu encontrar quando eu vou comprar. Então, esse aqui eu super gostei. O fator de proteção dele é 70. Então, assim, é maravilhoso, né? É uma proteção bem alta. Para quem é bem branquinha como eu, é o ideal, né? Daí para mais, né? Quanto mais alto o fator de proteção, melhor. E, então, né? Falando da embalagem, já super amei. Também ela é fácil de carregar, ela não é muito grande, ela cabe em qualquer necessaire, cabe na bolsa para quem precisa, né? Ficar retocando o protetor no decorrer do dia porque trabalha fora. Então, ela é uma embalagem super fácil. E o que eu gosto é que ela é de bisnaguinha, né? Então, ela é fácil de guardar, é como se fosse uma base que você consegue levar no necessaire sem nenhum tipo de dificuldade. E esse protetor, pessoal, ele tem 60 gramas, mas vem bastante, tá? Ele é uma quantidade bem boa mesmo. Eu achei que vai durar bastante. Depois, quando eu finalizar o teste dele, eu vou falar em um próximo vídeo, né? Tudo que eu realmente achei testando, né? Por vários meses e quanto tempo vai durar para mim. Eu estou utilizando todos os dias, né? Ele. Então, vamos ver quanto tempo ele vai durar. Eu comprei há uma semana, mais ou menos, e ele ainda praticamente nem saiu do lugar. Tem muito produto. E o que que esse protetor promete, pessoal? Ele promete ser clareador, né? Então, eu super gostei dessa proposta porque eu estou com algumas manchinhas. Eu já estou sentindo diferença, como eu disse para vocês. Estou testando há uma semana e eu já senti, sim, uma pequena diferença na minha pele, tá? Em relação a um pouquinho de melasma que eu tenho aqui em cima, algumas manchinhas também de espinha que eu tenho na bochecha. Ele já está tirando muito bem. E o que eu gostei também dele? Ele também é bastante sinais, né? E essa parte foi o que eu mais gostei. Quando eu passo esse protetor no meu rosto, eu sinto que a minha pele fica super macia. Você sente que ela está sendo cuidada. E eu vou falar que eu acho que é o primeiro protetor que eu testei na minha vida que me deu essa sensação. Os outros apenas me davam a sensação de proteção, mas não me dava esse aspecto gostoso na pele. A minha pele ficou muito macia, super gostosa no toque, que eu nunca tinha sentido antes em um protetor. Esse foi o primeiro. E ele também é oil free, então ele pode ser usado em qualquer tipo de pele, o que eu gostei também muito. E eu também senti que sim, a minha pele absorveu super bem, não ficou oleoso, ele ficou super sequinho, né? Então, para quem tem uma pele oleosa, que busca um protetor, que vai cuidar da sua pele. E também vai deixar ela super sequinha, não vai atrapalhar a maquiagem, não vai ficar derretendo no decorrer do dia. Eu tenho certeza que você vai gostar muito desse protetor. O que ele fala também, né, pessoal, que ele é toque seco. E como eu disse, realmente ele é. Eu senti a minha pele super gostosa. Ela fica super macia, gostosa mesmo no toque. Parece que você passou um creminho de deixar a pele aveludada, de tão gostosa que fica. E ele também tem argila, vitaminas e ele é hipoalérgico. Então, eu adorei ele, né? Ele é ideal para qualquer tipo de pele, não vai dar alergia, né? Porque ele é hipoalérgico. Então, quem geralmente tende a ter um pouquinho mais de alergia, como é o meu caso, tenho certeza que vai se dar muito bem com esse protetor. Esse daqui, pessoal, não tem cor, tá? Eu ainda não pesquisei se a marca possui algum protetor com cor. Se tiver, eu vou querer até testar, né? Porque eu estou na saga da procura de um protetor com cor, mas eu já basicamente desisti por enquanto, né? Mas quem sabe, né? Se essa marca que eu já estou tão apaixonada tiver, eu não vou querer testar, né? Então, porque a única coisa ruim quando eu compro um protetor com cor, que geralmente ele vem lacrado e você compra o mais claro da marca e o mais claro para mim, geralmente, é laranja e escuro, né? Então, eu tenho um pouquinho de dificuldade. Mas esse daqui não tem cor, tá, pessoal? Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Ele tem cor de protetor solar normal, ó, branquinho e a pele absorve muito rápido, pessoal. É muito rápido mesmo, sabe? Eu vou passar aqui na minha mão para vocês poderem ver, ó. Vocês vão passando e a pele já vai absorvendo, assim, ele seca super bem e aí é só realmente testando, né? Mas a pele fica tão macia, tão gostosa, pessoal. É o primeiro protetor solar que eu utilizei na minha vida que deixa a pele, assim, tão gostosa. É, ele super hidrata, deixa a pele muito bonita mesmo. Eu estou apaixonada pelo resultado que ele tá dando. Sim, é apenas uma semana, já gostei tanto, eu fico imaginando daqui um mês ou dois, como que eu já não vou estar simplesmente apaixonada por essa marca, né? E com certeza eu vou vir aqui falar tudo para vocês. Ele tem, pessoal, um cheirinho de protetor daquele que você usa na praia, ele tem um cheirinho um pouquinho forte, que eu particularmente não gostei do cheirinho. Mas é um cheiro de protetor, né? Mas geralmente os protetores que eu utilizo no meu dia a dia não tem esse cheirinho de protetor de praia. Já esse daqui, infelizmente, tem. Mas, depois que a pele absorve por completo e você passa sua maquiagem, o cheirinho não vai mais te incomodar, tá? Não vai ficar forte, não é aquele protetor que você vai ficar sentindo o cheirinho do protetor no decorrer do seu dia. É mais na hora mesmo que você tá passando. É um cheirinho realmente de protetor de praia, né? Que você passa no corpo quando você vai na praia. Então, esse cheirinho, infelizmente, ele tem. Eu acho que o único defeito que eu achei nesse protetor foi isso. Porque os outros que eu utilizo, ele não tem tanto cheirinho de protetor de praia, né? Mas esse daqui, infelizmente, tem sim. Até fica uma dica, né? Para os próximos, a marca pode retirar esse cheirinho, colocar um cheirinho mais de creme hidratante, realmente, né? Mas, para mim, não foi nada que me incomodou. Porque depois de um tempinho, a pele absorveu e esse cheirinho não ficou mais, não me incomodou em nada. Então, pessoal, se vocês buscam um protetor para não só proteger do sol, mas também ter outros tipos de cuidado com a sua pele para você utilizar aí no seu dia a dia, eu tenho certeza que você vai gostar muito desse protetor. Eu estou completamente apaixonada. E sempre quando eu gosto muito de uma marca, eu trago aqui para vocês. Sempre eu vou trazer produtos que eu realmente gosto, que eu realmente uso no meu dia a dia. E esse protetor já está fazendo parte do meu dia a dia. Eu não consigo mais ficar sem ele. E o que eu mais gostei é que ele é super econômico. É um protetor que eu considerei barato, em vista de muitos que eu já testei e não foram tão bons. Então, ele tem um preço super acessível, que também tem um fator de proteção muito alto para utilizar no dia a dia, né? Que a gente tem que ter esse cuidado realmente com a pele, de usar protetor diariamente. Esse daqui pode investir sem medo, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Bom, amores, essa foi a minha diquinha de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, que é super importante para mim. E também dar um like nesse vídeo. Se você também já usa esse protetor no seu dia a dia, comente para mim tudo que você está achando utilizando ele, que eu vou amar saber. E se você também tiver alguma outra indicação de protetor, também com preço acessível como esse, com a qualidade que esse tem, eu vou amar conhecer também. Um super beijo, até o próximo vídeo!